O Saulo, do que vive o Luthier hoje, dia a dia, no Brasil? Conta para nós. Olha, veja bem, aqui no Brasil, você faz parte do seu tempo, você vai realizar os seus instrumentos, construção, tem as encomendas, tudo, e parte restaurações. Basicamente é isso. O fato é você conseguir se organizar de maneira a cumprir as datas, manter o maior nível de qualidade possível, o segredo é esse, na verdade. A organização do ateliê. Entendi.